Bem, vamos falar aqui com o Alex Santos, que é presidente do Sintrazen, que estava protestando bastante agora ali, antes da votação. Nós acabamos de ouvir o vereador Adeglabe e ele fez a defesa do projeto. Olha aí, ó. A senhora tem que ter respeito. E caralho, senhor. A senhora não pode fazer isso. Faz o favor, retire essa senhora. A senhora não pode chamar o vereador. A senhora tem que ter respeito. A senhora faz o favor. A senhora não tem caralho, senhor. Tu não tem caralho, senhor vagabundo. É ridículo. Está aí no momento do protesto de uma... Bem, está aí. É um momento tenso da votação que já aconteceu, né, presidente? O que que, na sua opinião, o senhor estava tanto protestando ali, vai acarretar de prejuízo para o servidor público? Você ficou municipal, no caso. Sim, o prejuízo é que, atualmente, o fundo de previdência já está no seu limite. Então, para fazer uma analogia bem simples. Se a dona de casa tem mil reais para pagar as suas despesas, ela recebe todo mês aquele valor para pagar. E aí chega o patrão e fala o seguinte, ó, infelizmente nós não vamos pagar esses mil reais, vamos parcelar em 60 vezes. Como é que ela vai pagar as contas? É esse o estado que o senhor dos vereadores e o senhor prefeito colocaram no nosso fundo de previdência nesse momento. O fundo está se tornando deficitário por conta dos sucessivos parcelamentos. É o sétimo parcelamento do governo do Sérgio da Sousa Júnior. Ou seja, em três anos de mandato, três anos agora, ele fez literalmente sete parcelamentos. Então, ele deixa de pagar todo mês a sua obrigação, junta essa dívida de seis meses num valor único e parcela em 60. A conta não vai fechar para pagar as aposentadorias e pensões ao final do mês. Então, hoje, concretamente, nós estamos com o risco do fundo não conseguir pagar as aposentadorias no próximo ano e comprometendo os futuros aposentantes. Agora, o vereador de Glaber, que defende o projeto, está dizendo, ele defende dizendo que outras cidades já estão fazendo isso, já fizeram isso. E que o fundo, na verdade, nunca existiu em outros mandatos. Como é que o senhor avalia isso? Desculpa, mas o de Glaber está mentindo. E mentindo de uma forma vergonhosa, né? Ele foi um dos vereadores que, no mandato do governo Dário, ajudou a aprovar esse plano de previdência, que era uma lei federal e que nós sempre fomos contrários. Nós defendemos uma previdência pública e solidária, bancada pelo Tesouro Público. Esse fundo de previdência que eles criaram, eles dão essa possibilidade do prefeito, por exemplo, não pagar em dia e ainda jogar o dinheiro do servidor no mercado financeiro, que é uma roleta russa. Então, o de Glaber está mentindo na maior cara lavada, porque ele ajudou a aprovar esse plano e ajudou. Todos os parcelamentos, vocês podem conferir, ele ajudou a parcelar. Então, ele é um dos responsáveis, junto com o prefeito, nesse momento, pelo comprometimento da aposentadoria dos servidores municipais. Obrigado. Valeu.